Olá pessoal, eu sou o William Santos. Neste vídeo eu vou ensinar você como remover esse bloqueio aqui de conta Google do seu LG K50S. Lembrando que esse método que eu tô ensinando aqui no K50S, ele serve pra vários outros modelos da LG. Então você tá com um aparelho aí, é diferente, testa no seu aparelho e já deixa nos comentários pra gente qual é o modelo, se funcionou, se não funcionou, tá? Porque serve pra vários modelos. Você vai precisar ter internet no aparelho, tá? Você pode usar a internet roteada de outro celular, de um Wi-Fi, de um vizinho aí, ou você pode usar um chip com internet também que funciona. Você vai precisar também de um chipzinho com pin bloqueado. Não precisa fazer nada no chip, não vai perder seu chip nem nada. Se você não sabe como bloquear o chip, eu deixo um link aqui ensinando como bloquear o chip, daí você bloqueia e faz o procedimento junto comigo. Rápido e prático, sem muita enrolação. Tá nessa tela? Pode deixar nessa tela de bloqueio aqui mesmo, não vai? Faz o seguinte, pega o chipzinho com pin bloqueado aqui, tá vendo? O chip com pin bloqueado pode ser de qualquer operadora. Você coloca aqui no celular, ó. Presta atenção pra você ver, ó. Só coloquei o chip, ele só tá com pin bloqueado, ó. Coloquei, ó. Aguardo, ó. Se inserido. Ele vai dar a tela aqui de pin bloqueado, ó. Pedindo um código pin. Não precisa digitar o código pin nem nada. Só vem aqui, ó, e remove o chip, ó. Remove a gavetinha do chip aqui, quer ver? Ó lá, removeu a gavetinha do chip. Ó lá, posso tirar aqui fora. Ó lá, ele vai dar essa tela aqui pra você, ó. Nessa tela, você puxa aqui pro lado, ó. Puxa. E puxa pra baixo, ó. Ele vai aparecer aqui pra você as opções ali, ó. Data, tudo certinho. Tá vendo que aparece o símbolo de Bluetooth? Você vai tocar e segurar. Toca e segura no símbolo de Bluetooth. Tocou e segurou, ele vem aqui, ó. Bluetooth. Você vai ativar o Bluetooth do celular, ó. Ativa. Aguarda. Ele vai aparecer aqui o modelo, tudo certinho. O que você vai fazer aqui agora, ó. Bem simples. Pega um outro celular. Qualquer outro celular. Deixa eu pegar um celular aqui. O vizinho aqui. Presta aí o celular do vizinho aqui. Você vai fazer o seguinte, ó. Você vai procurar o YouTube em qualquer outro celular que você tenha aí. Abre o YouTube. Abriu o YouTube. Vem na barrinha de pesquisa aqui em cima e digita Williams Celulares. Ó lá. Williams Celulares. Digita Williams Celulares. Pega qualquer vídeo aqui do Williams Celulares, ó. Pega qualquer vídeo do Williams Celulares. Pegou. Tá vendo que tem a opção compartilhar. Se tiver rolando propaganda, espera rolar propaganda ali. Vem aqui, ó. Em compartilhar. Compartilhar Bluetooth. Deixa eu só ver o outro celular aqui primeiro. Ó lá. Tá aqui, ó. Bluetooth ativado. Tá vendo? Vamos compartilhar via Bluetooth. Compartilhar. Espera aparecer o K50S. Ó lá. Apareceu o K50S ali, ó. Vamos tocar aqui pra compartilhar. Olha no outro celular que vai aparecer a opção aceitar, ó. Aceitar aqui embaixo, ó. Aceitar. Pronto. Fez isso. Devolve o telefone pro vizinho lá. Devolveu o telefone pro vizinho. Vem aqui agora, ó. Nos três pontinhos. Arquivos recebidos. Bluetooth. Tá vendo que apareceu? Toca nele. Ó. Chrome. Seleciona. E sempre. Tocou em sempre aqui. Pronto. Olha lá. Ó quem apareceu. Navegador. Aceitar e continuar. Toca em não. E aqui você já está navegando. Vai dar esse erro aqui como se não tivesse internet. Mas você toca aqui em cima, ó. E digita aqui agora nessa barra de endereço. Android. Novo. Novo. Android novo. Vai aparecer pra você esse endereço aqui agora. Android novo ponto com barra FRP. Você pode digitar ali também e mandar ir. Ele vai. Por isso que você precisa ter internet, tá? Se você não estiver usando internet com chip, nessa hora que você põe o chip com internet que ele já dá aqui pra você. Abriu esse site aqui. Android novo ponto com barra FRP. Você vai rolar aqui, ó. E vai localizar essa opção. Quick Shot Cut Maker. Esse daqui, ó. Toca nele. Ok. E ele já dá a opção abrir. Deu a opção abrir. Se você quiser, você pode abrir por aqui. Se não der tempo de você abrir por aqui, clica aqui, ó. Nos três pontinhos. E acha a opção Downloads. Que ele vai aparecer pra você. No meu caso, até apareceu um outro aqui já que eu fiz pra teste. Você só clica aqui, ó. No aplicativo. Vai aqui em Configurações. Ó. Permitir nesta fonte. Volta uma vez. E ele vai dar a opção pra você instalar. Instala. Ó. Vamos lá. Tá instalando. Ó. Abrir. Pode abrir o Quick Shot Cut Maker. Abriu. Vai dar OK. Deu OK. Aguarda aí uns cinco segundinhos pra ele carregar essa tela aqui. Todos os aplicativos. Você vai rolar um pouquinho. E vai procurar a opção que tem essa lupinha aqui, ó. Que tá escrito Assistente de Configuração. Tá vendo? Procura aí Assistente de Configuração. Você vai abrir. Aqui você vai ver que aparece uma lista gigante. Você vai pegar a opção que tem essa informação aqui embaixo, ó. Setup Home Visit. Is it. Tá vendo? Que é a terceira opção aqui, ó. Você abriu ali, ó. Terceira opçãozinha, ó. Um, dois, três. E geralmente tem ali embaixo, ó. Setup Home Visit. Tá vendo, ó. Só pegar essa opção aqui. Pegou. Tem aqui agora a opção Tentar. Toca nela. Tocou. Pronto. Desbloqueio feito. É só correr pro abraço. Ó. Ele vai reinicializar agora. Formatar o aparelho. E voltar desbloqueado. Sem contar Google. Só aguardar inicializar. Que agora a gente já faz as configurações iniciais do Android. Ó. Tá formatando. Ó. Tá aqui iniciando agora. Geralmente ele demora um pouquinho pra chegar nessa tela. Vem em torno de três minutos, cinco minutos. Depende do modelo. Então vai tomar uma água. Faz outro serviço. Depois você volta aqui comigo pra fazer as configurações iniciais do Android. Ó. Aqui é só fazer as configurações agora. Ó. Vamos lá. Geralmente ele demora um pouquinho. Porque como ele acabou de formatar pra fazer o processo de remoção de conta Google. Aqui, ó. Pular. Ó. Tá vendo que ele deu opção pular? Na hora de conexão. Ó. Tá sem conexão nenhuma agora. Próximo. E aqui ele já avançou. Tá sem chip com internet. Sem internet nenhum. E tá avançando. Por quê? Porque já desbloqueou. Aproveita que você chegou até aqui. Já mete o dedo no like. Faz a sua inscrição no canal. Ativa o sininho pra receber as nossas dicas. E pra você ficar... Sair na frente sempre quando o assunto for desbloqueio. As tecnologias. Ó. Aqui você tem que concordar com os termos. Vamos lá. Pronto. Não deixa você clicar ali no pronto. E tá aí desbloqueio realizado com sucesso. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem todos com Deus. E nós nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.